A cozinha mineira, ela é conhecida e reconhecida em todo o território nacional. E eu diria também que é a cozinha mais portuguesa que nós temos no Brasil. É a cozinha que representa muito o que os portugueses trouxeram para cá. Com o tempero também que foi encontrado, que foi mostrado pelos índios, e o escravo. A Pampulha aqui é famosa. E para nós chegarmos até aqui, até aqui, na Pampulha, nesse lugar, nós rodamos o Brasil todo, porque meu marido era peão de trecho. Então ele trabalhava dois anos no lugar, três anos no outro, quatro anos no outro, e assim por diante. Eu morei na fazenda do meu sogro, então aprendi tudo o que vocês podem pensar de tradição mineira nessa fazenda. Quando nós viemos parar em Belo Horizonte, eu olhei para o céu e falei, meu Deus, eu não quero ser mais cigana. Porque não tinha móvel nenhum, não tinha nada direito. Os meninos frequentavam a escola, pegavam amizade, daqui a pouco tinha que sair, era aquela choradeira. Fazendeira, pai dele, como sempre foi fazendeiro, cavaleiro, trouxe ele para montar aqui na Cepel. Aí quem sobrava era para mim, que eu tinha que pegar três ônibus para trazer o menino para montar. Chegou um belo dia que eu falei para o doutor Marcos, que não tinha dinheiro para pagar. Não tinha dinheiro, aí ele falou, não pode deixar o menino aí. Foi ficando. Aí o pai dele pensou, vamos ver um terreno lá perto. Pouco dinheiro, pouca grana, mas era o lugar mais barato que havia aqui em Belo Horizonte. Era onde eu moro, aqui atrás do muro. E aí foi indo, foi indo. Aí a nossa satisfação de viver, de ser feliz, na verdade, era servir. Servir, servir os amigos. Em casa todo mundo cozinhava, meu pai, minha mãe, minhas irmãs, eu, todos, desde muito pequenos. E na fundação eu ficava, inclusive, na chapa, na praça de chapa. As carnes, os filés, as linguiças, tudo que era feito na chapa era a minha praça. Inclusive, uma história interessante, que a linguiça aberta, ela nasceu de um sufoco, né? Que eu tinha só três bocas de fogão e tinha hora que eu tinha 20 comandos de linguiça para soltar. E não tinha boca, então ela, como é de um calibre muito grosso, eu parti para que ela fritasse mais rápido. E aí nasceu a linguiça aberta. Como ela era defumada, ela não perdia a forma. E o meu pai falou, agora o ritmo está muito melhor. E aí passou a ficar aberto e ficou. Quando foi, passou um tempo, que o dinheiro, que o sucesso foi imediato. Que eu falava assim, meu Deus, quem vai aparecer aqui? Esse fim de mundo, essa coisa morta que é aqui, tudo deserto, quem vai aparecer aqui? Mentira. Começou, ó. Era gente sentada no caixote, era gente quase subindo do fogão em cima de mim. Eu cozinhando no fogão de lenha, eles tudo em volta de mim. Uma loucura total. Aí, pouco de dinheiro, o pai dele nesse ponto foi muito bacana com ele. Ele comprou um cavalo chamado Baio Chapuri. Aí ele ficou, né? Feliz da vida com o Baio Chapuri. No Brasil, nós temos três grandes cozinhas. Muitos se sustentam isso. Eu gosto de falar que nós temos quatro grandes cozinhas. Nós temos a cozinha do norte, do Pará. Uma região que o Alex Atala, nosso grande chefe, explorou bastante. Nós temos a cozinha do recôncavo baiano. Que a Bahia tem três grandes cozinhas. A cozinha litorânea, a cozinha do interior e a cozinha do recôncavo. Mas a cozinha do recôncavo é a melhor. E nós temos a cozinha mineira. Mas a quarta que eu gosto de acrescentar é a cozinha sertaneja. Aquela que percorre... Sai aqui do norte de Minas e vai subindo o Brasil. Seria a quarta cozinha, na minha opinião. Mas a cozinha mineira, ela tem muita massa crítica. Ela é conhecida e reconhecida em todo o território nacional. E eu diria também que a cozinha é a mais portuguesa que nós temos no Brasil. É a cozinha que representa muito o que os portugueses trouxeram para cá. Com o tempero também, que foi encontrado, que foi mostrado pelos índios. E o escravo, os negros que vieram. Eu costumo dizer que a mão da nossa cozinha é uma mão negra. Quem realmente colocou o tempero foram as cunhãs que primeiro cozinharam em Minas Gerais. Que foram as índias. Depois de o que sim, elas receberam uma bundada das negras que assumiram, utilizando receitas portuguesas, misturando produtos locais com africanos, que surgiu a primeira grande cozinha mineira. Esta foi a terceira edição. A terceira edição desta ligação do Aproxima com os vinhos do Alentejo. E este ano, pela primeira vez, foi num espaço diferente. E destacado do que é a Feira Aproxima, como estava a dizer. Por isso, este hoje é mesmo o vinho exclusivo, o evento exclusivo dos vinhos do Alentejo aqui em Belo Horizonte. Já foi o terceiro ano, por isso eu acho que isso também ajuda a dar alguma mais credibilidade ao evento. E, no fundo, é trazer as pessoas à procura dos vinhos do Alentejo. O projeto Aproxima, na realidade, é uma continuidade de um projeto que eu criei 20 anos atrás, chamado Comida de Boteco. Deixei o Comida há quatro anos e o Criei, o Aproxima. O Comida já falava sobre Minas Gerais, já falava sobre a gastronomia local, aquela velha filosofia de pense global e coma local. O Aproxima foi além. Em vez de trabalhar só com o tema boteco, nós trabalhamos com todos, abarcamos todos os setores da gastronomia mineira. Desde o pequeno produtor, o médio produtor, até todos os restaurantes, as lojas, logísticas e tudo. Então, na realidade, o Aproxima é o quê? É aproximar, é abraçar todo o setor. Estamos aqui na terceira edição da Feirinha Aproxima Vinhos do Alentejo, agora na região do Museu Abílio Barreto. Mudou o endereço, mas uma coisa impressionante. Melhorou a qualidade dos vinhos e acho que é imperdível a oportunidade de qualquer belo-horizontino mineiro vir aqui provar não só os vinhos, mas, sobretudo, a harmonização desses vinhos do Alentejo com a cozinha mineira. Cada vez melhor, cada vez mais impressionante, cada vez mais surpreendente. A coisa mais fácil que tem é aproximar Minas de Portugal ou do Alentejo. Surgiu com a associação dos vinhos do Alentejo, que procurou para a gente fazer essa harmonização. Então, hoje, nós temos aqui vinhos maravilhosos do Alentejo harmonizando com a nossa cozinha mineira, só com torresmo e tudo. Então, surgiu realmente, eu acredito que hoje o mineiro tem viajado muito para lá, conhece e traz, e é uma forma de a gente aproximar também a cozinha mineira dos vinhos fabulosos do Alentejo. A carne de sol de sereno, ela é desidratada com sal, começou para conservar, mas hoje, mesmo com geladeira e tudo, as pessoas gostam da textura e do sabor da carne serena. Ela tem essa coloração mais escura, por conta dessa ação do sal. Aqui a gente está com o miolo de alcatra, ela por dentro já é mais vermelha, porque é uma carne que a gente chama de carne mais verde. Ela não chega a ser um charco, uma carne muito salgada. que aí ela vai perder mais... Aqui ela está com 36 dias só de cura. A gente vai fazer com manteiga de garrafa, cebola roxa, moranga rústica, que eu vou assar com casca e tudo, batata doce e um vinagrete de coentra e pimenta de moça. O que para mim foi um divisor de águas da gastronomia mineira que foi o Madrid Fusion, foi a expedição mineira ao Madrid Fusion, onde a gente até estreitou laços. Eu já conhecia o Eduardo, porque o Eduardo montou comigo na época que eu estava afastado da cozinha e tudo, mas aí a gente ficou afastado, né? O Eduardo já estava nessa peleja aí, correndo atrás da valorização da nossa gastronomia. E aí, nessa expedição, eu aproximei, foi um contato, um network muito importante, porque a gente tinha uma comitiva com mais de 30 chefes, né? Porque lá eu abri os olhos, assim, foi muito impactante. E lá as coisas ficaram muito claras para mim. E uma delas, que era o grande desafio, que eu tinha que reescrever a história do chapurim, mas sem perder a sua essência. Esse prato chama Saudades do Cerrado. Miolo de alcatra serenada, com manteiga de garrafa, moranga e batata doce rústica, com vinagrete de coentro e pimenta de moça, arroz com piqui e farofa de baru. Eu criei um projeto que eu chamo de Minas de Cabo a Rabo, que é um mapeamento dessa geografia da gastronomia mineira. Produtos, produtores, saber fazer cultura mesmo, né? Então, eu venho percorrendo o Estado fazendo um raio-x mesmo da gastronomia, não só do produto, mas do produto, do produtor, da região. Então, entender bem, com propriedade, a nossa gastronomia atual. Por incrível que pareça, dia 22 de agosto, agora, faz 31 anos. Eu venho aqui todos os dias. Hoje, por exemplo, mais do que nunca, eu estou super emocionada. Eu tenho uma emoção tão grandiosa aqui dentro dessa casa, que vocês não podem imaginar. Eu gostaria até, o que eu nunca fiz, era gravar o que os amigos clientes falam. Hoje, por exemplo, em todas as mesas, é gente de fora, do Brasil todo. E o que eu ouvi nessas mesas todas, é de muita emoção. É de emocionar demais. Veja este e outros episódios do programa A Essência na página de Facebook da Revista de Vinhos. A Essência na Quatro A Essência de Vinhos